Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e estou trazendo para vocês mais um vídeo opinativo a respeito de uma coisa que está acontecendo no YouTube e sinceramente esse vídeo é um pouco triste porque se trata a respeito do canal do Ei Nerd, do Peter Jordan, que foi hackeado Isso mesmo que você ouviu, como a gente está aqui agora na página dele, aqui lá no Twitter, ele colocou na página oficial dele o canal Ei Nerd foi hackeado, e o YouTube Brasil, por favor, ajudem e eles responderam aqui, até bem rápido, pelo menos aqui eu estou vendo já no dia que aconteceu, no caso domingo, dia 13 e eles colocaram aqui, olá Peter, lamentamos que esteja passando por isso, pedimos que nos siga aqui no Twitter e nos avise quando tiver feito para que possamos continuar a conversa via DM, ficaremos aguardando eles responderam até bem rápido e cara, eu fico contente por isso acontecer, porque eu gosto muito do trabalho aí do Peter mas cara, sempre tem algumas pessoas que infelizmente acabam falando muitas coisas que não devem infelizmente, eu ouvi pessoas dizendo que ele mereceu ter o canal hackeado por motivos bobos que sinceramente não vale nem a pena dizer aqui mas cara, falando francamente, eu falo de coração, eu não desejo que nenhum canal passe por isso porque eu não imagino como deve ser agoniante você ver o trabalho da sua vida ao qual você colocou tempo e dinheiro indo por água abaixo tem pessoas que falam, ah, mas o cara é rico, ele tem outros canais, não sei o que, mano, não adianta cara você pode ter mil canais, mas eu tenho certeza que todos os canais que você tiver no YouTube você vai tratar com muito carinho, pelo menos aquele, né, aqueles que investiram para isso acontecer bom, e eu vim aqui agora no canal dele, né, que era o canal dele e aqui às 14 horas e 23 minutos, que é o horário que eu estou assistindo nesse momento trocaram o nome do canal dele por Ripple Foundation e tem esse cara aqui, tem tipo uma live rolando pelo que eu vi aqui, deixa eu entrar aqui no canal dele bom, e vendo aqui na parte dos vídeos, né, do canal dele bom, pelo menos os vídeos, pelo menos até o momento os vídeos que ele fez ainda se encontram no canal todos os que ele fez aqui recentemente e tal, tá tudo aqui porque geralmente como vocês ouvem aí algum caso de hackeamento de canal desses grandes pelo menos geralmente o canal ele tem todos os vídeos apagados ou ocultados de certa forma cara, uma coisa que eu ouvi um tempo atrás em relação a essa empresa, né a Ripple Foundation, eu não sei se é essa mesmo que parece que, é... não sei se é a mesma empresa ou se é... ou se é a outra do mesmo grupo, enfim parece que tá tendo essa onda de hackeamento de canais grandes principalmente colocando o nome dessa empresa aí como uma conspiração contra essa empresa alguma coisa assim que eu ouvi, essa parte eu não entendi direito porque eu não acompanhei bem independente de qual seja o motivo, cara isso daí é uma coisa criminosa que não se deve ser feita e obviamente essa pessoa tem que pagar pelo crime que ela está cometendo e como eu falei no início, isso é um trabalho de certa forma que a pessoa investiu tempo e dinheiro e infelizmente ela vai ter que lutar agora junto ao YouTube pra poder conseguir de volta aquilo que lhe pertence cara, essa onda de hackeamento tá demais teve até o zangado recentemente que eu não cheguei a comentar porque eu também não conheço o canal dele mas eu fiquei sabendo, eu fiquei ouvindo alguns canais falando sobre e infelizmente foi mais um dos canais que sofreram também recentemente com a perda através do hackeamento infelizmente a mensagem que isso nos deixa pelo menos pra nós que criamos conteúdo no YouTube é que nós não estamos seguros infelizmente não podemos dizer que nós temos uma segurança aqui nessa plataforma pra poder produzir um conteúdo com qualidade e é claro, retirar frutos disso aí de repente você tá de boa no YouTube fazendo o seu trabalho e de repente acontece isso de uma hora pra outra porque quando acontece não vem com aviso então cara, eu desejo muito que o Peter consiga sair dessa situação que ele consiga de fato resolver junto ao YouTube Brasil reverter nessa situação aí e voltar com o canal dele e cara, e você que fica falando aí besteira dizendo que ele merece mesmo ter o canal hackeado pô, teve pessoas até falando que ele mereceu ter o canal hackeado porque ele ficava fazendo teorias óbvias que não sei o que cara, eu acho que é zoação, não é possível eu vou levar como se fosse zoação porque isso não pode ser verdade é o mesmo que dissesse que de repente você que trabalha aí honestamente ganhando o seu dinheiro aí chega alguém e te rouba aí vem uma outra pessoa por fora e fala ah, mas ele, pelo menos ele tem uma casa ele tem um carro ele tem uma condição financeira boa então ele mereceu ser ressaltado mesmo você acha que isso é certo? se fosse com você, você ia gostar que as pessoas de fora falassem esse tipo de coisa pra você? então antes de falar esse tipo de coisa ponha a mão na consciência e se ponha no lugar da pessoa e se pergunte se você ia gostar que essa situação estivesse acontecendo com você e de repente você não tem noção de como é difícil crescer no YouTube de como é difícil ser anotado aqui nessa plataforma e ainda não tem nenhuma segurança vou fazendo um vídeo nesse estilo porque como vocês sabem quem acompanha pelo menos o canal também na comunidade eu coloquei lá que a minha mãe ela sofreu um acidente em casa e eu não tava muito legal pra poder gravar a React isso poderia também me atrapalhar no meu emocional e não ser uma coisa verdadeira que eu gosto de passar pra vocês no vídeo então por enquanto trazendo esse vídeo aí pra vocês, beleza? então é isso, Muitos muito obrigado a todos espero que vocês continuem aí comigo firme e fortes e vamos apoiar também o Peter pra que ele consiga reverter essa situação aí, tá bom? com isso, valeu até a próxima e fui